Agora a gente fala da rodovia Jorge Lacerda que desde o ano passado passa por obras para revitalização de um trecho de 25 quilômetros. Quem vive próximo da rodovia reclama da falta de sinalização e da situação caótica que a empresa que faz o serviço deixou o lugar. A poeira praticamente encobriu o acostamento da via e mais, os buracos são motivo de preocupação de quem transita diariamente pelo local. Vamos ver. O motorista reclama da rodovia Jorge Lacerda. Fazer uma passarela pelo menos para aliviar para os pedestres ali, porque quem vem com criança ali é complicado. Seu Edson que mora no Portal 1 em Itajaí há 15 anos, agora que a rodovia que liga Itajaí a Blumenau está passando por obras, tem a esperança que a segurança por aqui melhore. Mas por enquanto isso fica apenas para o futuro. O pessoal que usa para o trabalho essa rodovia para ir e voltar, está um risco muito grande, tanto para a gente como até para criança que tem um colégio próximo aqui que usa para atravessar o Portal 2, o Portal 1. E a reclamação dos moradores enquanto a sinalização tem razão. Olha só como é que foi sinalizado esse bueiro aqui, com pedaços de bambu. Esse daqui, por exemplo, já quebrou. E fitas que são fáceis aí de se arrebentarem. Mas o problema maior está na entrada do Portal 1, isso porque a gente olhando assim, não dá para identificar onde está a futura marginal, onde está o acostamento e o início da rodovia. E quem espera naquele ponto de ônibus ali, come poeira o dia todo. Poeira o tempo todo, né? Muita poeira. Você já viu muitos motoristas se arriscando por aqui? Sim, também. Muita subprudência entrando errado aqui devido à sinalização que está imprópria. A obra que começou em julho do ano passado recebeu investimentos do governo do estado no valor de quase 34 milhões de reais. Serão quase 25 quilômetros de rodovia revitalizada. A previsão de entrega é para dezembro deste ano. E olha, a gente manteve contato aí com o DINFRA. E a informação é de como está na reportagem mesmo, e que o Jonas falou, o termo desta obra é em dezembro deste ano. E que eles retornam aos trabalhos agora. Mas nós não temos muito a ver nem com o DINFRA nessa situação, não. A não ser na fiscalização, temos a ver de quem faz a obra mesmo. Por que deixar nessa situação? Por que não ter os cuidados devidos? Como a gente vê em muitos países do mundo, quem assume a responsabilidade de execução de uma obra de infraestrutura sempre é muito bem feito, sempre é muito bem sinalizado. Em benefício do motorista, em benefício do pedestre também. Então, é inadmissível isso daí. Cabe sim toda a responsabilidade da empresa que está executando a obra e deixar o sinal bem sinalizado para não ter problemas e possíveis acidentes também.